Boa tarde a todos, a todas, é um prazer recebê-los aqui, é um prazer recebê-los aqui, nessa programação, nesse evento de COINFO tão importante para a nossa área da ciência da informação e para áreas interrelacionadas também, os trabalhos, a importância de todos os trabalhos aqui. Eu sou a Ellen, sou doutora também em ciência da informação, Ellen Valota Elias Borges, tenho aí o auxílio aí da Selma Letícia, Selma, o seu sobrenome é Capim Zayk, porque é tão diferente, acertei também, doutora na área da ciência da informação, que estará aqui mediando, ajudando na apresentação do trabalho, não temos outras pessoas aqui assistindo, mas então as perguntas podem também surgir aqui nesse debate, de mim, da Selma, questões tão importantes sobre essa questão tecnológica. Então eu passo a palavra aí Mariana, Maria José Vicentini, que vocês tenham uma boa apresentação, vocês terão 20 minutos para apresentar, peço então que Selma e eu aqui estaremos quietinhas, aqui sem o microfone, para que vocês dêem início à apresentação, e depois teremos mais aí uns 10 minutos de perguntas, questionamentos, que também poderão ser feitos por nós, certo Selma? Então vamos dar início aqui à apresentação de vocês, bons trabalhos aí. Muito obrigada Ellen pela apresentação, e não sei se a professora Maria José gostaria de falar alguma coisa antes do meu início, esse... Não Mari, sou toda ouvidos também, eventualmente é óbvio que quem me conhece sabe que os pitacos virão, né? Tá ótimo, tá certo, vamos lá. Como a Ellen apresentou, nós somos todas aqui então doutoras da área da ciência da informação, Esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês, ele é parte dos resultados do pós-doutorado em andamento, que eu estou atualmente fazendo no PPGCI, da Unesp de Marília, e esse projeto, ele veio a complementar algumas questões, que estavam realmente, que a gente sentiu a necessidade de avançar no meu doutorado, e a gente fez algumas investigações no sentido de colaborar para a área da museologia e do design, a gente procura, eu, professora Maria José, somos da área do design, somos formadas em design, trabalhamos com o LADRE, né, com o qual a professora Maria José é coordenadora, que é o Laboratório de Design e Recuperação da Informação, e nesse laboratório nós desenvolvemos prioritariamente pesquisas que envolvem os processos do design, pesquisas do DSL, que é o Design Science Research, nós utilizamos como métodos e processos, e essa pesquisa, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela, que aí eu já começo, né, é mais fácil, fica um pouquinho do visual, fica mais fácil para acompanhar. Eu não vejo vocês, se alguém, tá ok? Os slides estão na tela? Tá tudo certo? Sim. Ok, vamos lá. Então, o título do nosso trabalho, que nós vamos apresentar no quinto COINFO, né, de 2021, é Ações Comunicacionais Museológicas e Competências Digitais, Inovação Social e Estratégias Interativas para Instituições Culturais. Basicamente, nós trabalhamos com as questões das ações comunicacionais museológicas, desde, como eu falei, do processo do doutorado e até o pós-doutorado atualmente, e uma das questões que nós identificamos desde o início das nossas pesquisas foram essa necessidade do desenvolvimento de habilidades e competências no setor de desenvolvimento e de gestão de processos e de habilidades com lidar com o digital, né, a gente viu que, inclusive, ontem, na apresentação do COINFO, professora da Universidade Aberta de Portugal, ela colocou essa questão das habilidades e competências, não no sentido de que nós precisamos nos envolver e conhecer cada vez mais tecnologias, mas no sentido de que a gente precisa entendê-las, basicamente, a que nós estamos utilizando, e fazer com que isso alcance mais pessoas. Então, na realidade, nós, como educadores e formadores, né, que trabalhamos com a formação de pessoas, e no sentido da gente, né, dessa pesquisa, a gente avançou na questão da inovação social e quais que são as estratégias interativas pesquisadas atualmente por instituições culturais. Então, a gente identificou que a inovação é um tópico de interesse significativo entre os museus, eu costumo dizer, e como tem muita gente aqui, alguém pode me escutar depois, e por favor, né, será muito bem-vindo, pessoal da área da museologia, essa contribuição da museologia na ciência da informação, porque essa nossa visão que nós temos aqui, inclusive, eu aprimorei essa visão e tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche em Portugal com a professora Semedo, né, e a gente entendeu que é realmente uma falha das duas áreas, né, uma falta de comunicação, eu digo, né, essa questão da falha, mas é uma falta de comunicação desse sentido de entender a inovação e essas inovações sociais e trazê-las para o museu. Então, nesse sentido, a gente colocou aqui, né, essa questão desse terceiro tópico, que o potencial dos museus para a mudança social tem sido uma das prioridades do ICOM desde a sua fundação em 1946. E eu gostaria de pontuar só alguns temas que desde 2000 têm sido discutidos na questão de tratar e lidar com o social, né, por exemplo, em 2000, né, o tema foi museus para a paz e a harmonia na sociedade. Em 2001, foi museus construindo a comunidade. Em 2008, o tema, né, do ICOM, né, o tema anual do ICOM foi museus, agentes de mudança e desenvolvimento social. Em 2013, foi museus, memória mais criatividade igual a mudança social. E em 2020, né, continuou, avançou, de 2013, né, se trataram de outras temáticas até 2020, que a temática de 2020 foi museus pela igualdade, diversidade e inclusão. E o tema de 2021 é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Então, a gente vê que a questão do social, da inovação, da comunidade, da diversidade, da inclusão, tem sido tratados pelo Conselho Internacional de Museus, que a gente coloquei desde, né, 1946, porque eu consegui recuperar desde 2000 até agora. Então, tem sido realmente um tópico de interesse da área. O acesso e recuperação da informação nos ambientes dígito-virtuais, eles transcendem os métodos tradicionais, né, de comunicação e de interação com os visitantes. Então, os museus, eles têm se destacado, né, na era digital, por serem ambientes dígito-virtuais. E o desenvolvimento exponencial das TIC proporcionaram, né, fizeram com que a relação entre os museus e os visitantes estivessem, assim como em outras áreas, em constante transformação. Então, diante dessas necessidades contemporâneas, a gente, existe uma crescente demanda de digitalização do patrimônio cultural, e nesse cenário que a gente vislumbrou a necessidade e o desenvolvimento dessa pesquisa, por, justamente, entender que os profissionais da informação devem enfrentar esse desafio de tornar essas coleções mais acessíveis. Então, esses ambientes, eles são caracterizados pela imaterialidade, hipertextualidade e ubiquidade, pelo estímulo à interatividade e a tendência a, e tem, né, uma tendência a comunicação multidirecional e conversacional. Dentre a questão da nossa problemática principal, né, como eu fiz um recorte, eu trouxe essa problemática para esse recorte, né, então nós colocamos como, como os museus e instituições culturais podem garantir uma experiência imersiva e aprimorar as estruturas de gestão para disponibilidade dos patrimônios. Então, a gente identificou algumas hipóteses, né, que a partir da construção de plataformas interoperáveis e interativas, essas plataformas interoperáveis e interativas possibilitam acesso por meio de diferentes suportes e mídias e formatos. Então, isso está muito relacionado às questões, inclusive, com uma metodologia que chama MIM, que foi desenvolvida em Stanford, que é a metodologia de inovação em museus. E ela trata muito das questões da inovação social com uma abordagem holística. Então, a pesquisa, ela investigou estratégias interativas para garantir e otimizar a comunicação nesses ambientes dígitos virtuais. A gente estendeu para as instituições culturais, quando eu falo de museus e instituições culturais, porque é algo que a gente viu, né, inclusive, vocês vão ver, eu vou apresentar aqui os projetos que nós investigamos, é que as instituições culturais, algumas áreas, por exemplo, do turismo, também, os museus se beneficiam dessas pesquisas que foram desenvolvidas por essas instituições culturais. Então, nesse sentido, nós englobamos aqui os dois, porque são pesquisas, são ações comunicativas que foram desenvolvidas por essas duas áreas, apesar de cada uma ter as suas especificidades, né, nós entendemos, nesse momento da pesquisa, os museus e as instituições culturais como colaborativas, como, né, colaborando para desenvolver a pesquisa. O nosso objetivo geral, então, desse recorte, né, da pesquisa foi, nesse momento que nós apresentamos aqui, foi investigar e descrever ações comunicacionais interativas e descrever as competências digitais e o desenvolvimento profissional contínuo de profissionais de museus nas instituições museológicas para possibilitar o eficiente e eficaz acesso e recuperação da informação. Não são, eu trouxe aqui esses outros dois tópicos, né, do lado direito, como objetivos específicos, mas como respondendo a esse nosso objetivo geral aqui. Então, os museus, eles necessitam adotar ferramentas e aprimorar as estruturas de gestão para disponibilizar seus patrimônios com a construção de múltiplas narrativas em plataformas interoperáveis e interativas. De novo, a gente vê aqui a questão da metodologia que nós utilizamos, que é uma inovação social com uma abordagem holística. Então, no essencial, o ambiente de dígito virtual, ele se constitui como uma importante ferramenta de comunicação, permitindo uma aproximação entre a instituição e os sujeitos informacionais, fornecendo essas experiências imersivas e significativas que nós nos perguntamos ali na problemática. Como referencial teórico, né, nós investigamos algumas instituições de memória, arquivos, bibliotecas e museus, e a gente pôde perceber e chegamos à conclusão que elas foram criadas sobre a égide da preservação dos conteúdos para gerações futuras. Essa questão da preservação dos conteúdos está muito ligada a essa questão da nossa pesquisa, né, de apresentar, preservar o patrimônio. E nesse cenário, um dos grandes desafios que se apresentam é como combinar a conexão digital com ricos ambientes interativos e permitir acesso ao conteúdo. independente da natureza da instituição e da tipologia das coleções. Basicamente, então, eu dividi aqui entre dois momentos, né, o referencial teórico, como as ações comunicacionais e as competências digitais para os profissionais, né. Como ações comunicacionais museológicas, a gente entende que muitos museus, eles buscam ser colaborativos e interativos e, ao mesmo tempo, eles, os museus, são lugares que proporcionam a interação social, a construção de significado relevante, né, e, além disso, são espaços de experimentação e conversação. todos esses elementos, eles abrangem, esses três elementos, três tópicos aqui iniciais, eles abrangem uma forma de comunicação flexível, que é o que nós propomos, né, no sentido de aprimorar a comunicação museológica. Então, algumas pesquisas recentes da área apontam que os desafios decorrentes da globalização, eles proporcionam emergências e novas oportunidades, são oferecidas pelas inovações tecnológicas. Entre algumas pesquisas recentes, tem autores que utilizam, por exemplo, tratam da museologia e da comunicação nos museus virtuais, nem exibições virtuais, mesmo in loco, fisicamente, no nosso caso, nós estamos tratando de ambientes virtuais, de ambientes dígitos virtuais, e alguns outros estudos que nós investigamos, também expõem a utilização de big data, por exemplo, como uma tecnologia para aprimorar a comunicação em exibições virtuais e nos próprios, não é, nos próprios ambientes dígitos virtuais desses museus. Entre a, quando a gente entra na questão da competência, né, das competências digitais para os profissionais de museus e instituições culturais, nós destacamos um estudo que foi desenvolvido, se eu não me engano, por quatro países, que é Portugal, Grécia, Itália e Bélgica, ele se chama MUSA, que é Museum Sector Alliance, e essa publicação, inclusive, que está aqui a citação nesse slide, é resultado do início dessa pesquisa. Então, eles trataram, né, das questões de que a conscientização da cultura digital e a confiança nas abordagens digitais, elas devem ser desenvolvidas em toda a organização, né, no caso, a gente está tratando aqui, falando dos museus e das instituições culturais, e, em outras palavras, os processos existentes precisam ser reconstruídos de maneira relevante em um mundo digital. Então, quando a gente traz aqui essa, né, essa colocação aqui, parte da citação, é que a gente realmente precisa reconstruir e entender essa comunicação de forma flexível, aprimorar essa comunicação. Então, o desafio da inserção da tecnologia, ela abre novas possibilidades de participação e criação de mensagens em diferentes suporos. Mais uma vez, em relação ao nosso referencial teórico, que já ligando também à metodologia, né, eu trago aqui que o Centro de Inovação Social da Universidade de Stanford, ela define a inovação social como uma solução inovadora para um problema social que é mais eficaz, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções atuais, e para as quais o valor criado é principalmente para a sociedade como um todo. Então, nesse sentido, a gente ligou muito essa questão da inovação social, por quê? Porque os museus reconhecem-se como organizações sociais e culturais, e a noção de criação de valor social é um objetivo central das instituições museológicas. Então, como eu já falei, né, se tem algumas questões aqui, aqui eu só trouxe os tópicos, então é um dos procedimentos metodológicos, né, é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, descritiva e exploratória, e nós utilizamos as seguintes temáticas, né, utilizamos a metodologia do MIM, que eu já falei, que é o modelo de inovação em museus, A gente selecionou e apontou algumas ações comunicacionais e estratégias interativas museológicas, como eu já apontei anteriormente. Nós falamos do MUSE, que é o Museum Sector Alliance, que apresenta resultados inovadores e tratam das competências digitais, e nós analisamos três projetos. Esses três projetos são o Shape, o Chip e a Mexicana, que eu vou falar um pouquinho deles agora para vocês. A comunicação museológica, então, ela deve ser realizada por meio de diferentes formas e as instituições de museus devem compreender essa questão do sistema social e da interação complexa. Então, o MUSE, ele é um projeto, é um consórcio que consiste na colaboração de 12 parceiros de quatro países, como eu já citei anteriormente. Então, o que a gente achou, né, então, quais que foram os achados, o que a gente achou, não, o que a gente trouxe aqui para vocês que o MUSE identificou, né, durante quatro anos de pesquisa nessas 12 instituições e nesses quatro países europeus. Então, a partir das informações que foram coletadas no projeto MUSE, eles obteram uma visão internacional de quais as competências digitais eram, são, né, eram ou não, elas são, elas precisam ser implementadas, são necessárias no setor de museus e eles identificaram esses quatro perfis. O gerente de estratégia digital, o curador de coleções digitais e o gerente de comunidade digital e o desenvolvedor de experiência interativa digital. Eu queria apontar aqui nesse sentido que o gerente de estratégia digital, eu pesquisei, estava dando uma olhada no John Stark, que ele foi por 10 anos o gerente de estratégia online, né, na época de 2010 a 2015, do Tate, né, na Inglaterra e Londres. E ele atualmente tem desenvolvido umas pesquisas muito interessantes que eu vou deixar aqui, eu não sei se vai ficar disponível para o pessoal os slides das apresentações, mas é, inclusive, já é algo que a gente está inserindo na nossa pesquisa aqui de pós-doc e avançando, inclusive, nessa nossa discussão aqui de hoje, né, porque a gente não fica parado. A cada momento, novas coisas vão surgindo e a gente precisa estar antenado e divulgar e compartilhar essas informações. Então, os três projetos foram esses, que é o SHAPE, o SHIP, né, analisados aqui na pesquisa que eu estou apresentando para vocês hoje, o SHAPE, que ele trata, né, traduzindo assim de uma forma literal, é situando conjuntos híbridos em ambientes públicos. Então, o projeto, ele explora como as tecnologias onipresentes e emergentes podem apoiar as experiências de visitas a museus. Então, basicamente, era um projeto que utilizava uma tecnologia context-aware, que ela captava, né, o percurso dos turistas e os locais dos museus que eles faziam e quais obras que eles mais gostavam. Então, ele sempre trabalhava com a questão do contexto e com uma questão turística em conjunto, né. Atualmente, o SHAPE, ele não está, ele não foi descontinuado, esse projeto, mas ele, a gente trouxe, porque é uma base muito importante para o desenvolvimento de muitas pesquisas que foram feitas em diferentes museus europeus, inclusive, eu acredito que deveria ser mais utilizado aqui no Brasil para avançar com as nossas pesquisas nesse sentido. O SHAPE, ele foi a base, inclusive, de, da plataforma do Rijki Museum, em Amsterdã, na Holanda, e ele, ele trata das questões de patrimônio e de personalização da informação. Quando a gente navega ali no website do Rijki Museum, a gente pode entender muito do que eles foram, do que eles desenvolveram nesse projeto. Então, no texto completo tem várias informações de como o SHAPE funciona e de como que ele dá esse acesso contínuo ao patrimônio cultural. E, por último, um pouquinho diferente dessas outras duas pesquisas, que são até um pouco mais antigas, mas foram importantíssimas para a base do desenvolvimento de ações comunicacionais, a gente trouxe e discutiu o Mexicana, que foi um ambiente digital desenvolvido pelo Ministério da Cultura do México, nos quais eles digitalizaram o patrimônio de mais de 17 instituições do México e disponibilizam mais de 900, aqui 900 mil objetos digitais, eu acredito que eu fui entrar ontem para montar os slides, já são mais de, acho que são mais de 1 milhão e 400 mil objetos que estão disponibilizados na plataforma mexicana. Entre as considerações, estou quase finalizando, acho que já está chegando no meu tempo. Então, a gente entendeu que esses perfis e funções emergentes, elas iniciaram debates interessantes no projeto BUSA e a gente quis trazer para cá e a gente trouxe algumas outras questões de planejamento e de visão, de modo que o elemento digital, ele tem que se tornar parte integrante da abordagem, do desenvolvimento, de, quando a gente fala de plano museológico, eu entendo o plano museológico muito de quem não desenvolveu um plano museológico, de quem pesquisou planos museológicos, e eu entendo que falta uma questão de entender e inserir e incluir no desenvolvimento de planos museológicos, por exemplo, essa questão do elemento digital, das competências e das funções emergentes, do que o digital traz para a gente. Então, relacionado a essas ações comunicacionais, nós percebemos que existe uma centralização dessas tarefas e uma necessidade do envolvimento, uma centralização por parte dos curadores, por parte dos museus, e existe uma necessidade do envolvimento de especialistas e profissionais com competências digitais em tecnologias na informação, em design, em comunicação, que necessitam trabalhar em conjunto com esses curadores, com os diretores de museus e com as áreas de divulgação, de educação e mediação e marketing das instituições museológicas. Então, de acordo com alguns princípios gerais, nós concluímos e trouxemos que é importante que essa estratégia de comunicação apresentar três estágios no planejamento. Apresentar de forma planejada os dados e informações de forma, dados e informações interessantes de forma substancial de acordo com o perfil da instituição, eu digo, no desenvolvimento de estratégias, incluindo elemento digital. Comunicar essas ideias complexas com clareza, precisão e eficiência e oferecer ao visitante de forma sintética no menor espaço possível, com a menor quantidade de pixels, ou seja, um maior número de ideias e possibilidades no menor tempo e espaço possíveis. Isso é basicamente recuperação da informação, é de que forma eu vou alcançar meu objetivo e vou conseguir captar e recuperar essas informações no momento que eu entro no ambiente digital virtual de um museu. Bom, basicamente é isso, acho que eu trouxe, deu para fechar bem aqui essa. E alguns, os websites, eu acho que eu não coloquei aqui nesse slide final, os quais eu citei ali anteriormente, mas eu posso complementar e deixar aqui disponível para acesso, inclusive os slides também, para quem tiver interesse e acessar e ir além um pouco dessa pesquisa. Então é isso, aqui eu deixo meu e-mail para contato, mariana.cantizania.rubonesp.br Muito obrigada. Mariana, nós que agradecemos, agradecemos a sua apresentação, temos aí algum, temos Tiago aí participando também, então temos aí dez minutos para alguma questão que possa surgir aí, Tiago, Selma também, eu anotei várias coisas aqui, vamos aguardar aí uns dez minutos para as perguntas. Certo. Bom, enquanto nós aguardamos, eu fui anotando várias questões aqui, muito interessante, gostaria de parabenizar a professora Maria José, Mariana, por essa ação, por uma pesquisa tão interessante que traz essa questão do digital como uma preocupação social. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer aqui é em relação, não ao problema, porque se nós pensarmos na questão do envolvimento digital, que nem todos têm o acesso, nós vamos para um outro âmbito aí que não é o tema aqui. Então, eu vou pensar assim, pensando dentro do contexto das pessoas que têm esse acesso, que têm acesso ao museu, essa questão toda. Então, não vamos pensar no lado que está aí excluído, marginalizado, porque aí é um outro aspecto muito mais complexo que envolve questões governamentais e nós não temos esse, condições de abarcar tudo isso. Então, dentro desse contexto das pessoas que têm esse acesso, Mariana e professora Maria José, vocês pensam, né, eu coloquei aqui, vocês falam que o ambiente dígito-virtuais precisa conscientização da cultura digital. Se vocês abordam essa necessidade dessa conscientização da cultura digital, ela não existe muito ainda de forma plena para essas pessoas que já têm essa participação em museu, ainda falta essa conscientização do digital integrando com o museu? Posso responder? Claro, professora. eu vou tomar a liberdade, primeiro eu quero parabenizar a Mariana por ter tão bem expressado o que o ladre, uma das facetas de pesquisa do ladre, nós temos lutado bastante para que o entendimento dos equipamentos museológicos seja parte também e as pesquisas relacionadas aos equipamentos museológicos sejam parte da ciência da informação, são muitos anos trabalhando com essa temática, e eu quero responder a sua pergunta, Helen, com uma outra pergunta, qual é o total da população mundial que está efetivamente alfabetizada? Então, logicamente, a questão primordial nessa situação é uma conscientização inclusive global de que nós, anterior à alfabetização digital, está a própria alfabetização, alfabetização, não é? Porque é o domínio de um código que é o código da escrita que ainda não está resolvido. Bom, transportando isso para os ambientes digitais, principalmente aqueles criados e desenvolvidos após o 2002, mais ou menos, quando foi identificada a web 2.0, nós temos uma questão muito ao contrário, inversa, em que essa alfabetização digital pode inclusive ser um instrumento importante para a outra alfabetização, aquela primária do código escrito. Por quê? Porque nós temos aí uma convergência de linguagens a linguagem da oralidade, a linguagem dos audiovisuais e outras abordagens da sensibilidade humana, que não, que escapam à educação formal que é prioritariamente escrita, linear, sequencial. Quando nós trabalhamos com imagens e imagens dinâmicas, nós estamos trabalhando com uma outra realidade do indivíduo que, se bem trabalhada, amplia o olhar periférico dessas pessoas e pode ser então feito um trabalho que não parte daquela percepção de que primeiro o sujeito tem que estar alfabetizado escolarmente para depois ser alfabetizado digitalmente. Uma prova disso está nos trabalhos de um pesquisador hindu que nós também temos trabalhado, que chama um trabalho que ele realizou na Índia, esse sujeito inclusive esteve aqui no Brasil, que se chama O Buraco no Muro. A primeira coisa que eu passo para os meus alunos é esse vídeo do Buraco no Muro, porque ele pega uma, vamos dizer assim, o que é equivalente a uma favela que crianças que pertencem a uma comunidade periférica em volta de uma empresa em que ele criava tecnologia de ponta, vocês bem sabem que a Índia como o Brasil tem propostas de ponta de tecnologia de uma maneira muito inclusive paradoxal com a nossa realidade de país periférico e ele descobre nessa pesquisa que leva já há muitos anos que as crianças lidam muito bem com a tecnologia sem saber se querem escrever. Então, o museu, se a gente partir desse princípio, o museu pode ter uma outra função que é agregar essas comunidades, que é agregar essas competências e, ao contrário, patrocinar um acesso à informação e ao conhecimento que não passa pelas vias oficiais. Então, os equipamentos museológicos são bastante importantes nesse sentido. Eu estou falando anteriormente à epidemia. Bom, o que nós vemos? Que o contexto da epidemia no globo terrestre, não é só no Brasil, criou um desafio muito importante para nós, para a área da ciência e da informação. infelizmente, não é a única coisa que a pandemia despertou, mas, de qualquer forma, nós temos aí um desafio para cumprir muito importante. Os museus passaram, então, a disponibilizar as suas interfaces e, nas suas interfaces, uma série de outras atividades atividades que não dizem respeito somente aos seus acervos, mas atividades educativas, atividades sociais, exposições virtuais, lançamentos de livros e um sem número de atividades. Então, independente, eu entendo perfeitamente a sua pergunta, eu acho que, alfabetizado digitalmente, o mundo vai demorar muito para ser, mas, há muitas iniciativas em países pobres, inclusive, que levam em consideração esse aparelhinho que está aqui na minha mão agora, não sei, estou achando que vocês estão em desktop, mas eu estou com o celular aqui, como o menininho que está lá na periferia de São Paulo, também está, muitas vezes, fazendo um jornalismo que nunca foi feito, caminhando lá o jacarezinho, por exemplo, por várias situações que nós vimos, e até um instrumento de defesa dessas pessoas, de mostrar uma outra realidade. Então, há necessidade de dentro das áreas que lidam com a informação que nós nos conscientizemos e que passemos a usar de maneira estratégica esses ambientes. são ambientes complexos, não é somente a comunicação, a Mariana, muito bem, nós temos uma orientação no grupo para trabalhar com a ideia de complexidade de comunicação, nós não falamos em museu digital, nós falamos em comunicação museológica, porque o que está dentro do museu tem cheiro, tem poeira, tem espaço tridimensional, tem outras questões que a digitalidade não vai resolver. Ela não consegue recuperar tudo, não é? Não, é uma realidade simulada, é uma simulação, é um simulacro, mas dentro disso há estratégias nas quais, e isso está sendo feito de maneira conjunta, a Mariana falou bem do ICOM, mas está o ICOM, está a IFLA e está o ICA, eles estão trabalhando juntos. Então, nós percebemos aí uma tendência de se juntar a essas áreas, né? E que nós vamos aí participar de um esforço global, não da ciência, da informação, como um pedacinho do universo, não, mas como um trabalho político e humano que nós podemos fazer. Professora Maria José, temos um comentário aqui, Tiago comentou assim, nossa, que fala esclarecedor, aprendendo muito, e ele não faz uma pergunta, mas ele comenta aqui, não tenho perguntas, mas achei bem pertinente o olhar dessa abordagem, da falta da abordagem digital no plano museológico. E eu queria, só para finalizar, nosso tempo está acabando, para a professora Maria José e Mariana, quando a senhora fala que essa questão do museu, não é questão do digital, porque o menininho lá, da comunidade, ele está com o celular, ele está fazendo essa questão, muitas questões de leitura, da alfabetização, vou colocar uma questão crítica aqui só para pensar quem estiver assistindo futuramente, também que alfabetização e letramento são coisas muito distantes, então o governo é muito bonito colocar lá a questão, ah, tanto por cento da população está alfabetizada, alfabetização para eles ali é conseguir ler o nome e assinar rápido, mas a interpretação e apropriação da informação está muito longe disso, então alfabetizar não é compreender, então às vezes o aluno leu e não entendeu nada do que está falando ali, que é uma outra questão que podemos abordar, e junto com isso eu queria colocar uma última questão para vocês, quando a senhora falou, né, que o menino ele estava com o celular, é a questão que eu penso assim, o museu, falar em museu quando vocês começaram com essa fala, eu não sei se é isso, mas é uma impressão que eu tenho também como sujeito social, às vezes ele nos dá essa ideia de elite, ele ainda é elitizado infelizmente, então às vezes aquele menininho que está com o celular, ele se sente à vontade na comunidade de gravar, mas ele não se sente pertencendo daquele museu, ele não se sente como um sujeito que pode entrar naquele museu, porque museu é coisa de rico, eu não sei se ainda tem isso, então é um trabalho talvez que nós temos como pesquisadores também, dentro da ciência, as pesquisas elas têm que sair do mundo, do contexto acadêmico, a pesquisa ela é feita para o povo, a pesquisa é feita para a sociedade e a sociedade, a maioria, não está dentro da academia, então eu acho que a nossa fala é muito importante quando se fala do museu, do conhecimento, como fazer, qual que é o nosso papel, como que a gente pode ajudar esse menino que tem acesso à tecnologia, mas ele se sentir parte desse mundo social também? Helen, é verdade, tudo que você falou é indiscutível, eu rapidamente vou contar uma coisa para vocês, eu trabalhei muitos anos no Parque do Birapuera dentro da Bienal de São Paulo e lá está o MAM, o Museu de Arte Moderna, que é um museu feito na Marquise e ele tem paredes de vidro e eu ficava muito impressionada porque a gente ia almoçar no restaurante do MAM, que era o único lugar que naquela época a gente poderia almoçar e eu vi os menininhos que vêm ao parque e que pertencem a camadas sociais menos privilegiadas e que vinham patinar, vinham fazer, subir lá em algumas estruturas do Niamar, vinham brincar, o parque, eu acho, o parque é um lugar muito democrático, muito maravilhoso, adoro a ideia dos parques e o museu, o parque, o museu que está no parque, ele deveria dar acesso a essas crianças e eu ficava muito impressionada porque as paredes do MAM eram de vidro, nós estávamos do lado de dentro e os meninos do lado de fora e eles não percebiam o museu ali. Tinha uma escultura enorme da Louise Bourgeois que era super lúdica e eles não percebiam. Então, nós começamos no nosso horário de almoço sair do almoço e chamar os meninos para dentro do museu para olhar pela parede de vidro. Vamos entrar, vamos ver, vamos... Agora, acima de tudo, então, tem que ter uma vontade humana das pessoas que pertencem às... de maneira transversal às camadas sociais. Então, eu acho tanto o bottom-up das pessoas das comunidades que precisam ser provocadas a criar conteúdos, trazer para o dentro do museu, isso está acontecendo dentro do Brasil. Infelizmente, nós estamos no meio de uma tragédia. Nós não vamos aqui falar mais uma vez, mas também está acontecendo. Eu vejo a revista Cult, que criou agora três volumes de poesias e de poesias de pessoas que estavam distanciadas da produção do centro de produção cultural, assim, dos meios oficiais. Está a ver, tem muita gente interessada em mudar essa realidade. Então, por mais pessimista que estejamos, nós estamos pessimistas e não é sem razão, a gente precisa dar uma olhadinha, ampliar o olhar periférico e incluir. Tem que ter uma vontade também, tanto... Acadêmica como humana. Não, que não vai ter tanto das pessoas que detêm os poderes para isso, quanto nossas, que, academicamente, podemos criar projetos mais de lá fora buscar esse pessoal e trazer para dentro da parede do vidro, que eu acho uma metáfora incrível. Eu pensei, eu falava mesmo, então, não é na questão do digital, ela enfatiza isso, porque ela depende dos aparatos que eu tenho agora em mão, que vocês têm aí em cima da mesa, né? Mas, não é uma... Essa não é uma realidade estática, é uma realidade dinâmica e cabe a nós fazer o nosso papel e mudar isso. Tem que ser essa ponte, né? Tem que ser essa ponte e não só... Não é como vocês falaram, né? O senhor Gisele complementou e a pergunta da Ellen... Oi. Acho que está acabando, né? Esse tempo, essa buzininha aí é para acabar. Ah, tá. Tá certo. Acabou. Pode complementar, Mariana. Não, era só para fechar mesmo que nesse sentido, né? Não é a questão do artefato, da tecnologia e não, é de mostrar... Também não é uma questão de oportunidade, é uma questão de mostrar outra perspectiva. Também achei incrível essa metáfora do vidro, né? De olhar de dentro e também do buraco, né? Que a professora Maria José deu esse exemplo, que é exatamente como que eles se veem ali fora com tanta tecnologia desenvolvendo lá dentro e o que que eles conseguem... É uma nova perspectiva, né? Ampliar os horizontes, é a gente fazer essa ponte, né? Que é exatamente assim que eu comecei até a nossa conversa aqui antes de iniciar a gravação, foi exatamente isso, né? A necessidade da academia tá chamando quem tá lá fora e quem tá lá fora tá bem-vindo pra academia, porque a gente precisa dessa perspectiva aqui de dentro, que é o que a Maria José professora sempre fala, né? É o bottom-up e o top-down. Não adianta a gente tá aqui querendo criar pesquisa, desenvolver metodologia e... Ou só tecnologia, realidade aumentada, virtual, né? É... Perfeito. ...unir tudo isso. E agradecer ao Tiago também por ele ter, né? Participado. Pela fala e pela questão, né? É, por ele ter participado, por ele ter falado da questão da abordagem, né? Dessa falta da abordagem do digital no plano museológico que a gente vem identificando isso desde cinco, seis anos atrás que a gente vem batendo nessa tecla. E, professora Maria José, esse O Buraco no Muro é um texto, é um filme? É um trabalho enorme dele. Se vocês entrarem com essa... Com esse termo no YouTube... Deixa eu ver se eu acho aqui. ...em para me encontrar. E eu tenho disponível isso dentro do laboratório. Se vocês... Gostaria, tenho muito interesse. A senhora falou isso, eu me lembrei, deixo aqui, quem se interessar também, professor Oswaldo Almeida Júnior, que foi meu orientador, grande mestre, também um trabalho que ele passou um curta-metragem meu amigo Nietzsche, não sei se vocês conhecem, maravilhoso, e sempre que eu tenho oportunidade eu divulgo, faço trabalhos, faço palestras, porque é bem essa visão mesmo. Então, quem não assistiu aí, é meu amigo Nietzsche, gostaria desse trabalho, O Buraco no Muro, que a professora Maria José está indicando. Muito obrigada a todos pela presença, pelas contribuições. e parabenizamos pelo evento. Acho que aqui começamos um caminho incrível. Obrigados, obrigadas, mas começamos. Obrigada a todos, então. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.